No episódio anterior, será que o Batman vai encontrar o terceiro grupo? Descubra, do próprio episódio. Tem um batarangue assim, por isso será muito útil. Vai mandar um batarangue. Vamos assistir, eu preciso agora. Eu preciso de filãs, é a minha desistência. Caraca! Quase! É eu! Eu salvei. Não, você não é. Bom, o terceiro grupo, ele tá lá em cima. Ali! Boa! Toma! Ai! Doeu, seu chato! Bisqui! você vai me dizer vai para o inferno eu tenho muita paciência me puxe de volta fale na torre Wayne ele está sendo mantido referindo a torre Wayne no último andar mas você nunca irá alcançá-lo a torre Wayne único travou não me disse que travou peraí a tinha que sair e voltar o fato será um homem morto se alguém tiver lá dentro eles não vão me ver o direito de planar a torre Wayne o mais rápido possível sem ser visto gente a autorização para a deficiência da menina está em posse do que eu preciso boa é isso aí o papel que eu peguei peguei um treco aqui não dá também sim pronto mirei mal e aí como é que eu vou lá não ouviu nada o batman ele está aqui o livro sinto velhote a não posso não posso ser visto isso isso eu tô voando pelo céu não 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 Droga, 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 droga Ai Eles estão me perguntando quando você iria chegar Tá bom Autorização Isso foi uma do código autorização O PN Eu ia acabar com o PN Vocês separem isso Precisarem da sua ajuda Me diga do que você precisa Esconda-se por enquanto Certo Batman é Gordon Mas aqui tem um problema O William Blake Já tem um do chão Tá, tenho que ir para lá para enviar os guardas para irem para a base militar Aqui Voltou Voltou Caiu Voltou, caiu Complexo, meu irmão Aproxime-se Meu Deus do céu Tá tudo explodindo Acho melhor voltar Nossa Senhora O povo que sabe o que está acontecendo em Gotham Nós iremos mostrar tudo Ai Meu Deus Caraca Ah Também Tá ali Tá ali Tem chance de não ter alguma pergunta Ai Ai Vou até ali Preciso encontrar um lugar para entrar, por trás. Eu tenho que entrar... Opa! Achei! Olha! Não tem ninguém, vocês não viram nada. Viram nada, não viram nada... Me dei mal! Sou muito ninja! Ninja demais! Sim, eu vou voltar à vida! Voltei à vida! Voltei à vida! Voltei à vida! O que é isso, gente? Pra quê? Eu batei meu dinheiro... Gente! Eu tô voltando a vida por você! Queria saber! Os caras me fizeram... Meu Deus, velho! Isso aqui é muito difícil! Tá! Vamos para melhorar a pose! E aí, eu vou te ver! Eu vou te ver! E aí! E aí! E aí! Nossa, sou um ninja! Eu sou um ninja demais! Toma essa! Ai não! Não, não, não! Eu sou o cara mais forte do mundo! Toma! Tchau! 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 A gente vai... Tchau! Tchau! Ah! Não sei se é o meu chocô! Não, estou apenas um pouco agora! Continua no próximo episódio! Tchau! 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 Tchau!